Música Olá ouvinte aqui do TocaCast, bem vindo mais um TocaCast, você é um TocaCastiano, acabei de inventar uma palavra nova Lidiane Legal, legal, ótimo, vamos lá É, os TocaCast, só porque eu inventei não vou lembrar mais da palavra agora Gente, bem vindo aqui mais um TocaCast, novamente aqui com a convidada super mega especial, a que conversou, bateu um papo aqui sobre o Machado de Assis A professora Lidiane, né Lidiane? Olá, tudo bem? Muito bom estar aqui de novo Muito bom, vou chamar de Lidia porque a intimidade já corre a solta aqui É, já passei da estreia Já passou da estreia A Lidia está super preocupada que vocês não vão conseguir ouvir ela hoje nesse TocaCast Pois é, estou um pouco fanhosa A Lidia está fanhosa, mas eu falei para a Lidia, Lidia, não se preocupa, os nossos ouvintes são os mais, como é que eu vou dizer? Compreensíveis Compreensíveis do mundo, eu já fiz aqui um TocaCast fanhoso também É, então, a Renit, ela ocupou o espaço esses dias e ainda estão me recuperando É, o dia que eu fiz fanhoso aqui também, ô Lidia, foi o dia do TocaCast erótico É? É, estava aqui as meninas falando sobre livros eróticos e eu fanho, né? Fanhoso, olha só Foi super legal E hoje nesse TocaCast a gente vai trazer aqui uma coisa muito bacana O que é o Aloysio de Azevedo Eu ia falar o que? Sei lá o que que eu ia falar O Aloysio de Azevedo Que é a sua obra máxima, né? Que é o Curtiço Isso, a gente vai trazer aí um pouco, né? Olhar, aproximar, falar um pouquinho dos temas que o Aloysio aborda na obra Curtiço Que é uma obra das mais comentadas, né? Dos vestibulares Nunca saiu do vestibular, pra gente falar Não, faz tempo, faz tempo que não sai Faz tempo que não sai do vestibular Ô Lidia, assim, eu tento lembrar de outras coisas do Aloysio de Azevedo É, a única coisa que me vem foi o livro, a peça que ele escreveu com o irmão, Mambembe, né? Tá Tá, quem é que não sabe, ele é irmão do Arthur Azevedo Isso É uma área que eu talvez tenha mais contato, porque eu sou formado em artes cênicas O Arthur Azevedo era um cara que escrevia teatro Fez muito sucesso escrevendo teatro Fez muita grana fazendo teatro Isso é pra falar que teve uma época que se fazia grana Com teatro Com dramaturgia brasileira, né? Olha que bacana Bacana Mas o que o Aloysio de Azevedo já escreveu aí? Então, na linha, assim, do Curtiço Ele tem aí o Mulato O Mulato, tá certo Ele tem Casa de Pensão Tá Que tem uma proposta parecida, né? Do ambiente coletivo Então, ele tem algumas obras aí que são bem importantes Numa linha que ele escolhe escrever Que é uma linha mais voltada para o naturalismo Observar o homem na sua origem natural, né? Quais são as suas motivações do instinto Então, mais ou menos nessa perspectiva aí Nessa linha Que bacana E a gente vai falar exatamente desse maranhense, né? Isso Ele é de São Luís do Maranhão Ele nasceu em 1857 Veio a falecer em 1913 Olha, viveu bastante Viveu bastante É pra época Nossa, ele veio a virada do século É, um bom período de vida aí Ele quase pega o comecinho da Primeira Guerra Mundial É Mas ele pegou ali a famosa Guerra Prussiana Que é o que antecede a Primeira Guerra Mundial Que é um ensaio para as grandes nações guerrearem Verdade Ele era filho de diplomata O Davi Gonçalves de Azevedo, né? Isso E ele tem uma formação, assim, bem importante também, né? Assim, na linha, no caminho do irmão do Arthur Azevedo Ele também vai se fazer presente na literatura, né? O irmão, ele se estabelece muito bem na dramaturgia do Rio de Janeiro E aí o Arthur, quando sai de São Luís e vem para o Rio O irmão já é uma pessoa influente na área, conhecida E ele vai aproveitar um pouco disso, né? Desse ambiente já conhecido pelo irmão E aí ele vai deslanchar também na literatura E vai ser bem bacana Porque ele vai trazer coisas que para o público brasileiro Era diferente, era inovador Causa um pouco de susto inicialmente Mas é uma inovação para o Brasil É, tem uma curiosidade histórica Aí o Luísio de Azevedo, ele passou por um período império E logo seguida a república, né? Isso Né? Em 1888, quando o Brasil sai do império Despacha o Dom Pedro II e a família de volta para Portugal É De volta não, porque o Dom Pedro nasceu aqui, né? O Dom Pedro II nasceu aqui, né? Sim, sim, nasceu aqui É, mas mandou de volta para... Mas, é, eles retornam, né? Retornam As famílias É, tem uma coisa do Arthur Azevedo Ele tem umas crônicas, né? Bem bacana É O irmão, não, o coisa Que ele saiu nas ruas logo após a proclamação da república Né? É, exatamente E teve uma fé, uma pequena celebração E as pessoas não sabiam o que estavam celebrando Você sabia disso? Ah, é? É Ele fala nessa crônica Esse é um bastidor, hein? É, muito bom Ele para a população no meio da rua E fala, sabe o que aconteceu aqui ontem? Ele... Ai, não sei, era o carnaval? As pessoas não sabiam As pessoas não sabiam que o Brasil tinha acabado de virar uma república Olha que coisa interessante Coisa maluca É, muita gente sabia Ele escreve que três anos depois as pessoas ainda mandavam cartas para Dom Pedro no palácio Buscando a confirmação A confirmação, olha que coisa maluca Porque... Ah, mas... Mas imagina o que era o meio de comunicação naquela época, né? Exatamente Se você não tinha a imprensa e não sabia ler Muita coisa era a conversa de botequim Exatamente E a maior parte da população realmente ficava, às vezes, à margem disso Porque era uma população com restrições ao conhecimento, à leitura Muitos analfabetos Então, realmente, a informação chegava fragmentada e, às vezes, muito tempo depois Olha que coisa louca E a gente tem uma coisa muito legal que, assim, é uma época que a Europa está fervendo É Final de 19, com certeza Final de 19, muitos avanços científicos Vários Eu adoro essa época Adoro Toda vez que tem uma série que mostra a medicina dessa época, eu adoro Porque é o começo das grandes pesquisas científicas Que vai até cunhar com descobertas como a penicilina Isso É que, na realidade, a penicilina é um pouco mais século XX, mas... Mas os primeiros estudos, né? Isso E vai ter, nessa época, a grande invenção que ajudou muito nas cirurgias Que, nessa época, a cirurgia se dizia amputação, né? Porque não tinha muito o que fazer É... Que é o anestesia É... O recurso... O recurso... Antigamente, não, né? Dava um cole de cachaça pra pessoa Sim Dava uma madeira pra morder Né? E vamos lá E vamos embora com essa serra aí E é verdade, a anestesia chega, né? Era uma solução meio de clorofórmio Sei lá o que que era E... Mas era exatamente isso Você tinha agora a capacidade de dopar o... O paciente pra poder, inclusive, fazer amputações E o mais engraçado é que isso, mal administrado, matava ainda o paciente Tinha que tomar esse cuidado ainda Tinha que tomar cuidado Que era um risco grande É... Um fio de navalha Sim, mas as pessoas tinham mais liberdade em mexer no corpo humano É... Né? E fazer muitos estudos Foi nessa que um... 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 Inglês... Ele era inglês? Um inglês doido O... O... O tio Darwin Ah... O tio Darwin resolve ir lá pros arquipélagos do... Ai, cacete Hoje é o dia... Galápagos Galápagos Eu tô tentando lembrar o nome do navio O navio é tão legal Galápagos Esqueci o... O nome do navio é épico Mas... Então, ele vai lá pra Galápagos Ele vai lá ver a tataruga que, inclusive, morreu faz pouco tempo A tataruga que conheceu o Darwin Né? Exato Essa tataruga deu um depoimento muito comovente sobre o que que foi Veio esse cara aí de origem de macaco mesmo, encheu o saco E ele... O Darwin é o cara da teoria do... Da evolução, né? Isso Da origem das espécies, né? Da evolução das espécies E a literatura, ela vai na rasteira disso também Ela vai pegar aí um pouco dessa evolução, dessas novidades científicas E vai trazer pro olhar diferente, né? De que forma agora a literatura pode olhar esse... Este homem, né? Um olhar mais racional, mais científico, mais objetivo Então, olhar lá na origem Darwin é um grande reflexo disso, né? A ciência, a filosofia, elas ficaram encantadas, né? E a literatura vai usar um pouco disso também, né? E aí a gente vê isso, né? Falando aí do Aloysio, né? De alguns autores que irão arriscar, porque é um risco, né? Pra literatura A literatura tinha um formato muito padronizado, sistemático Dentro da classe que representa Então, assim, eles vão arriscar Falar e observar o homem As suas relações, a sua realidade Sobre outros aspectos Outro ponto de vista Muito bacana também Essa teoria do Darwin é muito engraçada, né? Pô, a gente tá falando aí de dois séculos de teoria já Entrou no século XIX Ela entrou no século XX E a coisa foi indo, né? Mas o mais interessante é Que saber que em pleno século XXI Eu já dei aula, já fui professor Já esteve aí Já esteve aula Na linha de frente Já esteve na linha de frente E um dia a gente tava discutindo sobre Eu tava na sala de aula E eu sempre fui um apaixonado por ciências E descobertas científicas Sempre me instigou Principalmente coisas que vão Ultrapassar o universo O que é o universo E também coisas que Relacionado com descobertas Do próprio planeta Terra E hoje eu tava discutindo com os alunos Sobre o Darwin Como o Darwin realmente mudou a cabeça das pessoas Né? A partir daí Como ele bateu de frente com o criacionismo E essa coisa Exatamente É E você acredita que no meio do nada Levantou cinco alunos Eu tô falando sério Que falou assim Meu pai veio de Adão e Eva Só se seu pai veio do Macaco Juro pra você A reação A reação A reação imediata Imediata E o mais engraçado Que eram alunos adolescentes Eu achava que tinha no mínimo Um pouco de questionamento Mas não Não assim A ideia filosófica e religiosa deles Estava à frente Como um escudo Determinada Determinada Aí eu falei pros alunos Falei pra eles Ó Realmente meu pai veio do Macaco Sim né Ele teve durante aí milênios Aí a chance de corrigir seus próprios erros Diferente do Adão e Eva Que é culpado até hoje Por um pecado que nem era tão original Não era tão inovador Não era nem tão inovador As espécies já sabiam Que eles precisavam disso Pra evoluir Aí o Haja pagamento de culpa É Mas o menino Tadinho Tadinho do menino Eu espero que ele Que ele tenha encontrado A sua fé andulante É Mas isso é um confronto mesmo É um embate De ideias De pensamentos Com relação a essas origens Do homem né E Darwin Ele vai provocar muito isso Né No período E ao longo de toda a história Né Estudado muito Né Até hoje Então São teorias que Irão Causar aí Alguns desconfortos Né Pensamentos Reflexões Mas é isso mesmo E como é que foi a aceitação Dessa literatura Se a gente está falando De um movimento Que vai contra Tudo que a gente acreditava Dentro da religião E a literatura Ele vai abraçar isso também Para seus escritos O que é que foi essa literatura Dessa época Então A literatura dessa época Ela vai realmente Casar um Assim Inicialmente Um choque Mas os escritores Eles irão Eles vão tateando No caso do Aloysio Ele vai usar A arte Que ele tem Os recursos Que ele tem Então quando ele se estabelece No Rio de Janeiro Como eu disse O irmão dele O Arthur Já fez um pouco A cama dele Ele vai trabalhar nos jornais Ele vai ser caricaturista Ele desenha muito bem Então ele tem acesso Aos jornais E aí Escrevendo uma literatura Que ele sabe Ele acredita Que vai provocar Um frisson Vai causar Um certo tumulto Nos leitores Ele vai usar O recurso Que está à mão dele Que é o recurso Da propaganda Do marketing Então ele vai Divulgar Antes de publicar Oficialmente A obra O Curtiço Que foi de 1890 Ele vai antes Fazer uma propaganda Da sua obra Daquilo que será publicado Uma forma de preparar Esse leitor Que ele sabe Que é um leitor Acostumado A um texto A uma literatura Mais padronizada Seguindo modelos Que eles estão Acostumados Modelos clássicos Próprios da classe Burguesa Dominante Então ele sabe Que vai provocar Alguns conflitos Então ele faz Uma preparação Antes Ele faz um marketing Publicando Dizendo que Esperem vocês leitores Que teremos Uma grande obra Trazendo inovações Então ele vai fazer Uma preparação Para esse leitor Com relação A essa nova proposta Trazida pelo Curtiço Que tem base científica Então a base científica Que se estabelece Escolhida É a base determinista Que determina o homem O seu comportamento Através da sua origem Da sua raça Do bem em que ele vive Então é um olhar Diferente para esse ser humano E coloca todos No mesmo pacote Então isso que também é interessante Então a ciência E aí vindo de Darwin Nessa evolução das espécies Todos estão no mesmo pacote Seres humanos Racionais Os animais irracionais Então todos passam por um processo Muito parecido De evolução Então essa classe Vai ter que admitir E olhar de outra forma Observando que A classe dominante E a classe do povo Os mais pobres Todos eles Pertencem ao mesmo processo E o Aloysio de Azevedo Você falou uma coisa Bem interessante É que o Aloysio de Azevedo Ele preparou Uma ação de marketing É, marqueteiro total Cara Foi lá no Twitter Falou Prepare-se Polêmica Marqueteiro total Usou Meio que estava a mão dele Que ele tinha acesso Fácil Rápido E ele falou Vamos embora É isso aí que eu vou usar Para preparar esse público Porque eu estou escrevendo E eu quero que Chocar um pouco Também era um choque Era o que ele queria Provocar Então era uma provocação E ele vai usar todo o marketing Que está disponível para ele Que legal Então ele tem uma visão Muito positiva Do trabalho dele Muito confiante Sim, sim Porque Não, mas assim Essa ação de marketing É muito legal A gente trabalha aqui Muito com um editorial E a gente percebe Como as editoras Têm todo um trabalho Um cuidado Quando vão lançar Um título novo Eu estou falando De grandes editoras É lógico Que a pequena editora De médio porte Ele só pode ir Onde a limitação dele está Né Mas o extraordinário É isso Assim De repente O O O A Luiz de Azevedo Eu acho que Sabe de onde veio Essa ideia Vem muito do teatro Porque O Os espetáculos Dessa época Tinha muito teatro De revista Muito teatro É um recurso Né Você de usar É um recurso Eles anunciavam Exatamente Os novos espetáculos Que estavam para surgir Né E o O Aí Aí se lança O Curtiço Isso Né O Curtiço A grande obra A obra máxima De Aloysio e de Azevedo Eu adoro falar essa palavra A obra máxima Sabia Aí o E aí E aí o Curtiço O que acontece com o Curtiço Ele vira tema No vestibular até hoje É A obra Então O lançamento Da obra Vai marcar Vai fazer com que essa obra Fique marcada É como o início Do naturalismo Dessa estética Que eles irão chamar De naturalista Porque é o olhar Para o homem natural Naquele momento No Brasil Então assim É uma marca Registrada Na literatura Didaticamente também Né Mas é uma marca Que se registra aí Para o início Desse novo olhar Dessa nova proposta Estética literária O Lidia Deixa eu te perguntar uma coisa Na minha época Em 1978 1926 Na minha época lá As pessoas amavam Os alunos Da minha idade 14, 15, 16 anos Amavam Curtiço Era a única literatura Obrigatória Que todo mundo Saia feliz Por gostar Gostavam né Acontece até hoje? Então você sabe Que das Enfim Daquela lista obrigatória Que a gente Tem que Que apresentar Eles O Curtiço É uma das obras Que acaba fazendo Um bom sucesso Porque tem uma linguagem Que é muito direta Objetiva Fala que veio Né De uma forma Mais clara Sem muitos rodeios Né Que eles ficam cansados Com muitas descrições Mas assim O olhar descritivo Que tem É de uma forma direta Né Então as cenas O que se passa O comportamento Então assim Faz mais sucesso Do que outras obras Que requer um tempo Maior De leitura Né De pensamento Então é uma obra Que vai um pouco mais Aquilo que eles estão acostumados Algo mais Direto E objetivo Né Mas eles gostam É porque tem uma coisa Muito louca assim O livro tem personagem Que só o diabo É Caraca Tem muito personagem Eu lembro disso É verdade Tem bastante Tem bastante Vários personagens Isso Tem um motivo Né Que é justamente Refletir a coletividade Então a proposta é Refletir o coletivo Então Vários personagens Pertencentes Ao mesmo mundo Né Ao mesmo ambiente E de que maneira Esses personagens Eles circulam Né Por esse ambiente Que Se transforma Num grande personagem Então o Curtiço É um grande personagem Por isso Vários Várias pessoas Vários núcleozinhos Que vão compor Este grande Que interessante O Curtiço É o personagem principal Então ele é Um grande personagem Né Então o ambiente Ele vai se personificar Pelas pessoas Que estão ali Vivendo dentro dele Né Então as pessoas Elas conseguem Nesta união Nesta coletividade Trazer a personificação Vida Para o próprio ambiente Né Para o próprio Curtiço E ele Inclusive O Aloysio Né Nos capítulos Ele vai dizer Que o Curtiço Acorda Então Numa das cenas É Logo de manhã Bem cedinho Então ele começa O capítulo Dizendo O Curtiço Acordou Né Portas de janelas Se abrem Então assim É aquele acordar Então o ambiente Ele será personificado Ele terá vida própria Vida própria Antes que a gente Comece a romantizar O Curtiço Aí Lembrando O que é o Curtiço Da época A gente A gente A gente está falando De favela É Os primeiros É A gente tem A gente tem Grandes movimentos Que vai Ocasionar As favelas No Rio de Janeiro Principalmente no Rio de Janeiro No resto do mundo No resto do Brasil Quer dizer No resto do Brasil Tem outros movimentos É No Rio de Janeiro Movimentos como A Guerra do Canudos Guerra de Canudos Vai ocasionar Uma grande favela Aqui Que É No Rio de Janeiro Ou seja Os militares As tropas Os soldados Que foram para a Guerra de Canudos Voltaram Com a esperança Que ganha terras Do Do governo Brasileiro E não ganharam nada E invadiram o morro Em outras ocasiões O próprio Governo Do Rio de Janeiro Quer o que? Mordenizar A cidade do Rio de Janeiro E o que ele faz? Ele expulsa A galera pobre Que vai encontrar No morro O único local Que tem a moradia É Né? É A proposta de remodelar A cidade Né? Com Vistas As cidades europeias Né? Então vai Retirar da frente Tudo aquilo Que não tem A cara O jeito Né? E os modos De uma cidade Moderna Né? A Lídia Ela fala mais acadêmico Tá gente? Então é importante A Lídia nesse momento Porque ela coloca Eu tô me acostumando Mais com a informalidade Não É ótimo ter você Sabe por que Lídia? Você coloca A ideia Muito mais clara Do que eu coloco É E eu coloco assim Ó gente Aconteceu o seguinte Expulsaram Os pretos Pobres Do Rio E que foi formar As favelas É uma merda É Em São Paulo Tem um movimento Diferente O que é um movimento Diferente? Em São Paulo As favelas surgem a partir Da migração de muitos É lógico Preto Pobre Mas muita migração De nordestino Pobre Chegando no Brasil Por que eu tô falando isso? Porque eu sou cearense Sou filho de nordestino Pobre E cresci em favela Né? E Minha mãe brincava Falava assim Aff Maria Parece que o Ceará inteiro Veio parar aqui na Vila Clara E é verdade Assim As pessoas falam Ah mas você Veio pra cá pequenininho Cresceu em São Paulo Você é paulistano Meu irmão Quem cresce em favela Sempre será nordestino Porque a comunidade nordestina Na favela É muito forte É grande É grande E eu divido em setor Aqui em São Paulo É o seguinte Zona sul Começos da zona sul Ali na favela Do Jadimira Do Vila Clara É cearense Santamaro Cearense Um pouco de pernubucano Você vai adentrando Vai Bahia Paraíba Então existe Existe Os lotes Das regiões Do nordeste É muito louco Assim Então Por que? Porque A gente veio pra cá O centro Não acolheu a gente A paulista Não ia acolher a gente Né? Há outras regiões Como Regiões mais nobres Como o Jardim Não iam acolher E a gente foi fazer A gente invadiu A área de manancial Que são as favelas Do São Paulo Né? Eu moro Numa zona de área De manancial Apesar disso Hoje Ela é legalizada Né? Meu pai Tem a documentação Legalizada Mas é claramente A gente mora Na beira Do Guarapiranga Né? Que é uma área De manancial invadida Então Mas isso é Outras questões Né? É só pra você entender Que o cortiço Apesar De parecer Um nome bonito Né? Porque hoje é moda Você sabe né O Lídia É O estudante O estudante universitário Ele fala Não estou no cortiço Perto da USP É verdade Virou É verdade Virou cult Curtiço virou cult Aí você vai Ver o cortiço do cara Meu irmão Que cortiço Hein? Bem ajeitado Né? O nosso técnico Aqui tá falando Que a avó dele Ficava ofendida Se chamasse de cortiço Tá vendo os conceitos É Os conceitos mudaram É Era uma época mesmo As pessoas se sentiam ofendidas Hoje em dia O cortiço virou cult Né? As pessoas Nesses dias Eu encontrei um pessoal Na Vila Madalena A gente mora no cortiço Da Vila Madalena Não é tão chique Meu irmão Vocês moram na Vila Madalena Meu compadre Olha lá Como foi deslocado Para o ambiente O ambiente é tudo Né? É Então as pessoas Olha só E hoje não se fala favela Se fala Como é? Comunidade Comunidade Ai meu culpa Comunidade Aí o Então para entender O cortiço Era esse aglomerado De pessoas Pobres Analfabetas Pessoas que acima de tudo Não fazia parte Do creme lacrême Da Da literatura romântica Né? É isso Exatamente Todos aqueles que Fugiam a estética Ao padrão Ao modelo Ao reflexo Que se queria ter Era colocado Enviado Expulsos Né? E eles Se aglomeravam Em cortiços Mesmo Né? E aí tem Um fator Também Que são as últimas Décadas Do 19 Desrespeito A uma grande Movimentação Para a questão Da escravidão Da abolição Sim Né? Então o movimento Esses cortiços De certa forma Eles também Irão participar Como se fossem Pequenos quilombos Né? Onde as pessoas Criam um ambiente De resistência A escravidão Foi 13 de maio De 87 1887 Né? 88 88? 88 Ai, nossa Nossa, errei feio Então assim Mas é 13 de maio 13 de maio Ah, acertei O 13 de maio De 1888 Ah É porque é o mesmo ano Que acontece a república 89 89 Meu irmão Acabei de lançar O livro do Laurentino Gomes Em áudio livro 1889 Não lembrei Caramba 22 Proclamação da Independência 1808 Vinda da Família Real Pronto Acabou Lembrei Me perdoou A professora de história São muitas datas São muitas datas Então Obrigado Lídia E o E ele lança O cortiço Dois anos depois Né? Exatamente Cara A escravidão Não tinha acabado É, então E aí ele tem Ele vai enfrentar Mais isso ainda Né? Porque ele vai falar De um ambiente Que está repleto Das pessoas Que vão criar Essa resistência De escravos Mestiços Né? É o contexto Em que ele é criado Né? É dessa movimentação Toda Então Eu vou falar aqui De alguns personagens Lídia Porque Meu Eu não sei São vários É Uma lista gigantesca Cara Parece a favela Da Vila Clara É muita gente É verdade É As pessoas Que eu levo Lá na favela Fala assim Gente Como você conhece Gente Eu falo assim Não Conheço a Vila Clara Que é o É um mundo Então assim Primeiro Eu acho que O melhor de todos A gente É Pode fazer também Aí o O apanhado Assim Das pessoas Dos representantes Né? O João Rombão Eu acho que é a figura Mais Emblemática É Do cortiço Porque é ele Que vai dar Essa produção Essa criação Ele cria o cortiço Então a partir Do olhar Dele Né? Que é Ele é pobre Ele Trabalhou muito tempo Como empregado Numa taverna Mas aí Ele é ambicioso Né? Ele é muito ambicioso E ele vai herdar Essa taverna De Do seu Do proprietário Do dono Deixa pra ele De herança E a partir daí Ele começa a criar E colocar em prática Os seus objetivos Né? Que é Alcançar o lugar Que ele acredita Ser o lugar dele Porque ele é De origem portuguesa Então ele não Se submete Ele não quer Submeter Aquilo que Aquele ambiente Pobre Destinou a ele Né? Então ele vai se colocar Aí de uma forma Diferente E ele vai dar Vida a isso É, mas ele é O grande Ele é o grande Pluriter Pluriter É Ele é o grande Mandante Assim Da região Né? Ele se sente Dono das pessoas Dono, sim Dono, explorador E isso ele faz Abertamente Abertamente Trabalha muito Pra tentar Juntar dinheiro E comprar a sua Alforria Né? E ele vai perceber Isso e vai Né? Sabe que é o ponto fraco Né? E vai explorá-la Ao máximo E o Aí a gente tem Outro português Também que é o Miranda Isso Miranda E aí ele faz O contraponto Né? É a outra ponta Da história Né? Se de um lado A gente tem Um olhar Bastante minucioso Assim Um olhar próximo Dessa classe do povo Né? Dos pobres Ali que vivem Né? Diante das suas Mazelas Aí de outro lado E que está também Bem próximo É o Miranda Né? Então a sua Imponência O seu Sobrado imponente Vai provocar Muito o João Romão João Romão Ele vai se sentir Muito provocado Pelo Miranda Né? Por aquele sobrado Pela posição Que ele ocupa Né? E aí o Miranda Vai ser ali O seu grande rival E ao mesmo tempo O desejo De alcançar E ser como ele Ó Tem uma questão Também muito louca Assim por exemplo O A gente Eu tenho uma personagem Lá que é Eu acho que é A grande personagem Queridas por todos Que é a Rita Baiana A Rita Baiana Né? E a Rita Baiana Ela é o sinal Da polêmica Muitas vezes Em alguns debates Sobre literatura Né? Principalmente Uma Uma posição Muito positiva Que é A firma O que que é O papel da mulher Negra no país Né? Sim Ela é uma mulata Tal Ela tem esse gênero Que ela Ela é filha de Branco e negro É E E Ela é um arquétipo Muito forte Mas ao mesmo tempo Ela é Ela é sinal de polêmica Dentro dos grandes discursos Porque assim Ah Como a literatura Ainda se prestou A A A fazer Da personagem Um símbolo Sexual A mulata sexual É De objeto De objeto Aí as pessoas falam Ah E isso Vigurou muito Pra que Essa imagem Pendurasse Algum tempo Né? Viesse até O século 21 Gente Eu gostaria De colocar Um outro pensamento Assim A Rita Baiana Realmente É uma figura Que usa muito Da sensualidade Da sexualidade Pra Pra Sobreviver Sim Né? Ela usa Das artimanhas Que ela tem A gente tem que imaginar O que que essas pessoas Têm Porque a única A última coisa Que essas pessoas Querem É Morrer Ou ser esquecidas Todo mundo Veio na vida Pra brilhar E quer o seu lugar É E quer o seu lugar É Tome muito Eu acho que a gente Tem que tomar muito cuidado Quando a gente analisa Uma obra E analisa A luta Contra A imagem Dessa obra O que o Luiz De Azevedo Escreveu Foi uma realidade Nua e crua Né? O que a gente tem que lutar É que essa realidade Não continue É E assim E ele está Diante desta realidade Então ele escreve Diante dela Né? O nosso olhar hoje Já é um olhar Distanciado Então por mais que a gente Tente aproximar É É um olhar distante Já Né? Então isso também Faz diferença Né? A forma como ele Observa ali O momento E a forma como Observamos Já passado Algumas décadas E alguns conceitos Algumas reflexões Foram sendo modificadas E aí o nosso olhar É hoje Né? É um pouco diferente Mas deve-se tomar cuidado Com relação a esta forma Às vezes muito rígida De se olhar Certas Certas estruturas Certos modelos Né? Que a gente tem que entender Que é um período E é um retrato Muitas vezes Daquele momento Né? Se vive E a gente tem que repensar Também a nossa postura Em relação A essa crítica Porque Analisar uma favela Eu adorava isso Ai como eu adorava isso Lídia Eu participava Daqueles debates De cultura Na Secretaria de Cultura E todo mundo Tem um conceito Muito Ilusório Da favela Né? Ai a favela A gente precisa olhar Com carinho E amor A favela Os princípios da favela E realmente Temos que olhar A gente tem que olhar A princípio Com uma visão de educação A gente precisa ir lá E educar mais Ai E eles Não porque Eu Eu me identifico Muito com as pessoas Da favela Meu irmão Você não se identifica Mesmo Pode parar Porque se você Ficar lá uma semana Você pia Você pia Não aguenta Não aguenta Quer uma realidade? Eu dou uma pra você Meu irmão com 15 anos Levou 3 tiros Porque o cara Do outro cara Foi matar o dono do bar E o O meu pai Teve que dar tiro Porque achou Que o cara Ia roubar ele E o O meu irmão do meio O pior Foi laranja Ficou um mês Na Febem Né? A gente ia lá Todo mês Visitar ele E perguntar Se ele já arranjava Um namorado Pra irritar ele Mas a Febem Savou ele da minha mãe Porque se minha mãe Pegasse ele Minha mãe foi se acalmando Durante esses dois meses Que ele ficou lá Então Para de falar Que se identifica Porque nem a gente Se identifica A gente quer Condições melhores Sim Né? Parem de ser Para com esse discurso Pelo amor de Deus É o discurso Do colonizador Bonzinho Do homem branco Que vai na África E tira foto Com os negão Para Para Achando que está Fazendo bem Você quer ajudar? É A gente quer só A mesma coisa Que vocês tiveram Educação Exatamente Tá? Então para de achar Que ir lá Vai lá Dar abraços Fazer roda E cantar Timbalare Que não vai rolar É Que vai se sentir Pertencente Aquele lugar Não vai A gente vai dobrar você E vai fazer você de bobo A gente precisa de gente Que fale lá Olha Vamos estudar Vamos estudar Vamos estudar Mas isso é só Para falar da Rita Baiana Essa coisa realmente O que é a Rita? A Rita tenta vencer Com as ferramentas que tem Ela é um personagem Muito cativante Né? É Exatamente E assim A Rita Como outros personagens Mas ela Deixa transparecer muito Essa coisa da sensualidade Da sexualidade Que é o que o Aloysio Também quer falar E ele fala por ela Né? Por essa personagem É Então a gente também Tem que ter esse olhar Assim Eles usam os recursos Que possuem Para sobreviver Aquele ambiente Que é um ambiente Muitas vezes agressivo Né? As dificuldades Então Essa Eles tem A consciência De que estão A parte Estão excluídos De Né? De muitas coisas Que a sociedade valoriza Então assim Usam os recursos Que possuem Né? E no caso da Rita Ela vai usar Aí É Aquilo que ela acredita Ser importante Que ela pode circular Né? Entre as suas relações A forma como ela estabelece E ela É Mostra-se assim Muito próxima Das pessoas Inclusive Né? Muito Muito próxima Muito amiga Né? Mas ela incomoda Bastante As outras mulheres Né? Que tem Restrições Tabus Com relação A própria sexualidade Né? Muitas vezes Então a gente Pode falar aí De Assim É que você É que você fala No tabu Tem a dona Estela Né? Então É A dona Estela Gente A mulher Branca Nobre E Adúltera Totalmente Nossa Ela quer Totalmente Descontrolada 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 E o Miranda Ele é um pobre coitado Que tenta controlar O tempo Todos os instintos Sexuais Dessa mulher Que não para E ele muda Ele muda De casa Ele muda de Lar Algumas vezes Pra tentar Inibir A Estela A esposa Que ele tem Porque ela Né? Ela tem Instintos Sexuais Fortíssimos E ela não para Né? Então Assim Isso É pra provar A tese Realmente Dessa Determinação Que o ambiente A natureza humana Tem Então Independe da classe Social Né? O ser humano Ele possui Seus instintos E ele vai Usar isso De acordo Com a sua vivência Sua vida Aquilo que Se apresenta Diante dele E é sensacional Né? Porque ela não pode Ver um mulato Diz que ela fica Doce Doida Doida Tem um filho De um aforreado Lá Que é o Ai esqueci Ele é aforreado Como é o nome Do menino? É o Valentim Valentim Isso Exatamente Nossa Ela fica doida Quando vê o neguinho É E ela não deixa Ela nem faz questão De esconder Ela não faz questão De esconder Então ela Se aproveita também Daquilo que a vida Lhe oferece Então assim Ah se é pra ser esposa De alguém Né? Que tem um título E um nome Ela será Mas ela não deixa De atender as necessidades E aquilo que ela deseja Eu acho ótimo Em função disso Então ela circula Bem ali Entre a proposta Que se tem Né? Pra classe social Que ela pertence E aquilo que ela Quer realizar Né? Ela não No Man's Force Tem um outro personagem Que eu amo De paixão Que é o O Jerônimo 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 Que é o cara Que é o trabalhador Mas ele acaba Virando brasileiro Brasileiro É Abrasileirado Totalmente Abrasileirado Ele é o português Também né? Ele é português E ele chega ali Com Né? Dando Perceber as pessoas Quanto ele Mantém a sua cultura Quanto ele valoriza E dá importância E realmente pra ele É importante Mas naquele ambiente Ele percebe Ele descobre Outras coisas Né? Então pra ele É uma descoberta Né? E aí quem vai fazer Quem vai trazer Essas descobertas A ele É a Rita Baiana A Rita A Rita vai descobrir A ele Inclusive sentimentos Então ele descobre Que ele tem sentimentos Que ele nem imaginava Que ele tem vontades Que ele não imaginava Com a Rita Baiana Que ótimo Que ótimo Que trabalho né? Que trabalho De personalidade Que o Luiz Azevedo Vai construindo Dentro do cortiço Isso E tem aquela personagem Frágil A Palominha A Pombinha Pombinha Isso A Pombinha A Pombinha Que o nome já diz Né? Ela é uma Pombinha Ela é doce Ingênua Né? Ela é dócil Né? E é um É um personagem Que vai ter uma trajetória E vai ter uma reviravolta Né? Porque ela vai criar consciência É Ela vai criar consciência Então Ela casa Ela casa com João da Costa João da Costa Isso Então ela tem um noivado Né? Uma vida toda preparada Pela mãe Que quer que ela tenha Né? Realmente uma posição Um casamento E esse casamento É a possibilidade De retirá-la Do cortiço Né? Daquele ambiente Que a mãe desaprova Pra filha No entanto A Pombinha Ela vai Ter Assim Amizades Diferentes Por exemplo Com a Leonie Que é uma prostituta De luxo Que se dá muito bem Na vida Né? Ela é Dona da própria vida E ela Elas tem um caso E elas tem um caso Então ela tem A questão aí Da sexualidade Também Que inicialmente Ela Como ela é virgem Ela tá esperando O casamento Ela espera Inclusive a menstruação Né? A mãe tá esperando A primeira menstruação Dela pra que ela Possa marcar O casamento Né? Pra que ela se case Com o João da Costa E o João da Costa É o noivo E tá esperando Também Que isso aconteça Mas aí a Leonie Chega primeiro Ela chega a casar Com ele? Eu não lembro Chega Então ela chega a casar Mas ela Desiste Ela não suporta Ela já Conheceu outras coisas Na vida E aí ela fala Não, não é isso Que eu quero Né? Não é essa figura Masculina Que vai servir De tutor Né? Porque era comum Né? O homem A mulher precisava Do tutor Da tutoria Né? Dos cuidados Né? Do marido Do pai Ou do irmão Né? Da figura masculina E aí ela descobre Que ela não precisa Disso Né? Então aquilo Que foi preparado Pra ela As necessidades Dela São outras É O legal Assim É porque Tem alguns A gente tem A gente tem Alguns personagens Também que lidam Muito com A Vertentes Do Da sexualidade Do A sexualidade De uma forma geral Assim É Ele fala Do negro Do pobre Do português Autoritário Da escravidão E tal E ele fala Do homossexual Lá dentro Né? Porque você tem A própria Palô A Pombinha A própria Leônia Que ela Na realidade Ela é uma bissexual Né? Ela explora A sexualidade dela Pra poder ganhar dinheiro Você tem a machona Né? Isso Que aí é Uma alcunha Como se fosse Um conto de nome Que ela tem É uma Como diria Uma amiga minha Que é Que é gay Ela fala assim Faz parte Da sapataria Mesmo Da sapataria O departamento Da sapataria Ela é o caminhoneiro Shell Que toda mulher É Caminhoneiro Shell É Ótimo É Exatamente E é muito legal Porque tem Em contrapartida Tem o Albino Que é o Que é o Outra figura Outra figura É Ele é o lavadeiro É E ele vai desenvolver As mesmas tarefas Que as mulheres Né? Ele desenvolve As mesmas tarefas Ele lava a roupa Né? Que é uma atividade Comum entre elas Né? Que elas se dividem Também entre os clientes Né? Pra lavar as roupas E ele está ali no meio Né? Então essa questão Da sexualidade Dessa circulação É Do macho E da fêmea Eles Né? A Luísa usa muito Esse termo Macho e fêmea Mas De forma Que O macho e a fêmea Circulam nesse ambiente Da sexualidade Do instinto De forma Assim um pouco Menos padronizada Menos rigorosa Menos tradicional E mais um olhar Pro ser humano Pro homem Né? Aquilo que ele tem Em si Independente do Do meio Que ele está inserido É Tem umas figuras Assim aí Tem umas figuras Mais soltas Dentro da Da obra Tem uma figura Que eu adoro Que é o Firmo Que ele é capoeirista Ele é capoeirista É É porque eu fui capoeirista E eu adoro Eu fui capoeirista Assim Joguei o tempo É Mas eu sou um apaixonado Por capoeira E é muito louco Porque a capoeira Dentro da literatura Durante um tempo Vai ter muito esse registro Do preguiçoso Do preguiçoso Do vaceiro Do preguiçoso E tal Isso só vai acabar Com o mestre Bimba Né? Que vai bater Na porta Do palácio Do governo No Rio de Janeiro Que era no Rio de Janeiro Na época Lá com Getúlio Vargas Ele vai mesmo É muito bonita A história do mestre Bimba E ele vai até lá Para falar assim Olha Capoeira é arte Capoeira é cultura Capoeira é esporte Capoeira é luta E é um registro cultural Brasileiro Ele firmou isso Com Getúlio E o Getúlio Tira da constituição Que capoeira A proibição A proibição Que era Ato criminoso Né? Sim Isso é lindo Cara Isso é O que o mestre A gente precisa muito Lembrar do que é o mestre Bimba Porque ele não Ele não acabou a vida dele Com Glórias É Sobre o que é esse registro De ter tirado Essa imagem Dos capoeiristas Que Dentro do 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 cultista Luiz Azevedo É o começo do Do que a gente chama De É A gente tá falando Do registro Das primeiras As primeiras figuras De Que vão virar lendas Da capoeira Né? É Porque assim O retrato É o retrato Ah O desocupado Que não quer fazer nada É Que é só jogar capoeira É E aí ele usa a capoeira Pra se ocupar de alguma coisa É Mas quem joga capoeira Sabe A gente não quer fazer nada mesmo É só jogar capoeira É muito legal É muito legal tocar brimbal É muito legal Ai que puta Que coisa maravilhosa Isso é tão forte Que o capoeirando Do mestre Suassuna Né? Da cordão de ouro Só está em 77 países Só Olha Só Só Meus amigos Do capoeirando É ucranianos Inglês É muito bom isso Onde chegou Olha O que alcançou E japoneses Eu adoro japoneses cantando Eles fazem assim Que ótimo É muito bom É muito bom E ele obriga todo mundo A cantar em português Ele não deixa cantar Na língua latina Nativa É lindo Porque ele faz O registro do que é A cultura brasileira Para o mundo Isso do caralho Então Esses personagens Mais soltos Né? A própria Machona São personagens Que a gente vê Aí dentro do cortiço Tem algum que você Queira destacar Que a gente ainda não falou? Então A figura Talvez aqui Que a gente ainda Não mencionou Que era uma figura comum Também da época Que é o Botelho Então o Botelho É aquele amigo do Miranda Mas ele é um agregado Então os agregados Na família Eram pessoas comuns Né? Não são parentes Às vezes Tem um parentesco Muito distante Mas é aquele conhecido Que tem uma necessidade Ou ele Sofreu um fracasso Na vida E aí a pessoa A família acolhe Né? Então é o acolhimento Então são os agregados Mas o Botelho Além de serem Os agregados Eles passam por um perfil De um encostado Né? Que não faz nada Ele vai Né? Ele teve uma dificuldade Na vida E aí alguém o acolheu E ele faz disso O seu meio de vida Na realidade Né? Ele fica ali encostado Quem nunca teve Um parente assim Levante a mão É Olha Figura comum Lídia O que eu queria compartilhar Com você Né? Em relação ao Curtiço E compartilhar com nossos Ouvintes aí É Que assim Essas pessoas A gente sempre É lógico A gente fala das características Mais marcantes E às vezes As características Mais marcantes Não são as mais Louváveis Né? Elogiáveis Essa coisa toda Mas acima de tudo Tem que ler o Curtiço Pra saber que essas pessoas É de um amor Exatamente É É de uma coletividade Mesmo dentro do caos É Né? Tem cenas ali Que eu Que Tem um É um incêndio O que que era? Isso Na realidade Eles passam por dois momentos Difíceis, né? São dois incêndios Isso E É O primeiro incêndio É Justamente Esses dois eventos É Vai provar O quanto eles Conseguem se unir Né? Num desses incêndios Eles tinham ali Um outro Curtiço Que era o rival Né? Então o Cabeça de Gato Era rival Do Curtiço Do João Romão E na hora que O incêndio começa Eles se unem Né? É Pra tentar Né? Fazer com que A destruição Não Né? Não sobrevem Aí ao Curtiço Eles acabam Se unindo Esquecem ali A rivalidade Por quê? Porque eles estão Na mesma situação Né? A situação é a mesma Pra todos Então É justamente Aquela Ordem da Preservação Né? De sobreviver Aquelas dificuldades Que sobrevêm Ele vai assumir Ele vai assumir No mundo No mundo No mundo Pra ser Pedra As pessoas Vieram Pra brilhar E todo Mundo Quer o Seu Espaço Né? Tá certo Que as vezes A gente faz Da forma Errada Mas todo Mundo Quer Porque a gente Não quer Ser um Excluído A gente Não quer Ser um Esquecido A gente Não quer Passar por Essa vida Sem comer Viver bem Sem se alimentar E sem ser Amado Né? E o Curtiço O Curtiço Vai lidar Com pessoas Que 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 ainda Espelha Dentro da Gente Né? Cada vez Que uma Uma que se Liberta Né? Pombinha se Liberta Sexualmente Ou Quando a A nobreza Lá Vai ter Os seus momentos De adultério Pra poder Ter os seus Momentos De prazer Ou Os outros A Rita Baiana Vai ter O seu Momento De Sedução As prostitutas Essa coisa toda As pessoas Querem brilhar Né? Como o próprio Caetano Falou As pessoas Não nasceram Pra morrer De fome As pessoas Nasceram Pra brilhar Né? E é uma coisa Do íntimo Né? Existe uma Identificação Né? De alguma Forma Quem Que não Né? No seu Período de vida Né? Nos seus momentos Não vai querer Atender ao seu Desejo A sua vontade Né? E aí vai Atender aquilo Que vai te dar Satisfação Que vai te dar Prazer E eles vão fazer isso Né? Com mais naturalidade Com mais De uma forma mais aberta Né? Esse atendimento Essa acolhida As demonstrações São Mais claras Né? São mais diretas Né? São mais acaloradas Né? São humanas Né? São humanas São humanas Foi aquilo que definiu Darwin Dentro do nosso conceito De evolução Que Depois o Freud Vai vir ali Com dois pés no peito Sobre desejos O O O próprio O amigo do Do Freud Lá O Como é o nome do amigo do Freud? Doideira O Vai falar sobre Sobre tabu Né? O Ai caramba Esqueci também Eu esqueci o nome do amigo do Freud Então vai falar sobre o Sobre tabu Essa coisa toda Ou O Reich Vai falar sobre a sexualidade embutida Travada dentro da gente Então a gente tá falando de Exatamente isso Que tá comum Não só dentro da favela Mas em qualquer Conceito social Social Que é o humano E a descoberta de ser humano E a descoberta de brilhar Né? Lutar contra todas essas reações Aí eu lembro novamente do meu aluno Levantando na cadeira e falando Do que ele veio de Adão e Eva Sim É realmente Se questionar Né? Se questionar se Adão e Eva Realmente teve Teve paciência É De fazer tanto filho assim Né? E os dois que eles já fizeram Já saiu na porrada Eles tinham uma merda É É de se perguntar Se questionar assim É De onde eu venho Sabe? Pra onde eu vou Quem sou? É Nesse sentido Né? De vida É Que também É presente em todo Todo ser humano Né? Busca esse sentido Né? Se é um processo de vida E eu preciso Dar continuidade Eu preciso agir Pra que esse processo Ele Tenha o seu caminho Então quais são os meus objetivos O que é que eu vou fazer Pra que isso ocorra Da melhor maneira possível Da maneira que eu Almejo Que eu desejo Né? Que eu Olho lá à frente Né? Com relação ao tempo Ao futuro Então assim É um desejo De todos E é o olhar Que vai fazer parte Desse processo de vida Que a gente Continuamente Né? É Dá Na sequência Né? E quer Né? Seguir adiante É A gente tá chegando aqui Mais um final De Toca Cast Eu quero agradecer A Lídia Fanha Ai Totalmente E não é pouco Né? Bastante Fanha Mas foi bonitinho Você falando assim Foi bonitinho Foi bonitinho Da próxima vez Prometo Estar bem Estar bem Estar bem A gente tinha uma Programação imensa Que a gente ia falar A gente ia falar Sobre o novo vestibular Né? Que tava caindo Sobrevendo o inferno Do Racionais Fazer um paralelo Mas Acho que a obra Do Aloysio É tão abrangente Que Não dá pra falar Tudo de uma vez Gente Tudo de uma vez Vamos dividir Mas só pra vocês saberem A Lídia já é da casa Ela vai aparecer aqui Com outras questões Com certeza O audiolivro Da Toca Livros Que é O Curtiço Está lá Ele foi narrado Por um cara do sul Chamado T-1000 Né? Não é produção nossa Mas ele é um locutor Lá da Jovem Pan Do De Curitiba Né? Do Paraná Mas é uma É um É um Ou seja É uma É uma leitura Mais acadêmica Sem muita Trilha Não tem trilha Não tem nada Ele é uma leitura Reta Direta E seca Mas dá pra ter Uma ideia Pra Sobre o que é É o Curtiço Né? Eu quero muito Refazer esse audiolivro Porque eu acho Que é um audiolivro Que merece Inclusive Alguns narradores A mais Que apenas um Porque os personagens São de uma De uma Aff Maria É tão gostoso Leu Diversas São intensos E cada um Com Uma intensidade É um nível Diferente de intensidade Então tá É aquele recado Básico Né gente Baixe o Toca Livros E tenha mais vida Aos seus livros E Lídia Obrigada Eu que agradeço Eu adoro esse bate-papo Cara Eu adoro Eu adoro Fazer podcast Eu gostaria que as pessoas Me pagassem Só pra ficar o dia todo Conversando com a Lídia Muito bom Ai que bom Tá ok? Tudo bem Um abraço Um abraço E até mais Obrigada Até Tchau